Que desistia pros fracos, vocês já sabem. Mas e se eu disser que eu quase desisti de matar o Yeti no Blox 3? Porque estava muito difícil. Um soco dele já tirava metade da minha vida. Eu tentei de tudo, até prender ele atrás da parede pra dar dano nele. Mas até os poderes dele me atingiam muito rápido. Ou eu sou muito ruim, ou realmente eu tinha que ter uplado mais a vida do que eu sou. De tanto tentar matar ele e morrer, eu desisti, fiquei estressada, peguei meu barquinho e já tava indo embora pra próxima missão. Mas algo não deixava eu ir embora e eu tive que voltar pra matar ele. Se inscreve no canal se você também voltaria. Eu fui o pan do nível e com os panos eu peguei a minha vida também. Assim, com muita paciência e com bastante estratégia, eu consegui matar o Yeti sem morrer. E fiquei bem realizada. Porque no final é isso. Não importa se é difícil ou se demora. Mas se a gente tiver persistência, a gente consegue.